Uma solução com 14,2% de álcool congela a 267,87 Kelvin. Considerando a constante crioscópica molar da água, que é 1,86 graus Celsius vezes quilo por mol, o álcool é o... não sei. Vamos ver o que acontece aqui. Primeira coisa, o cálculo que eu vou ter que fazer vai ter que envolver com certeza essa fórmula aqui, que é a lei de Raul para variação de temperatura de congelamento. A variação de temperatura de congelamento vai ser igual a constante crioscópica, que ele deu aqui para mim, não é o caceta de equilíbrio, não, é a constante crioscópica, eu vou botar um R aqui para você não confundir, vezes a molaridade, que é o número de mols do soluto pela massa do solvente, vezes o fator do Vanthoff, que no caso aqui vai ser 1, porque é uma molécula que não está dissociando. Isso aqui é esse dissociar que eu vou usar. Então, eu vou ficar só contido no K vezes W para ficar mais legal na brincadeira. Tudo bem? O que acontece na jogada, pessoal? Eu vou começar fazendo o seguinte, eu consigo achar aqui, de certa forma, o número de mols do soluto que eu tenho. Pelo menos uma... a questão da massa eu consigo achar. Fica mais fácil, tá? Fica bem mais fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 14,2% de álcool, ele não falou se é porcentagem massa ou se é porcentagem volume. Eu estou pensando que é massa, porque ele colocou... é o jeito mais fácil de fazer aqui. Ou se for volume, eu tenho que pensar que a densidade da solução é 1. Então, deve ser a aproximação dessa. Vamos partir desse ponto, então, ó. Então, partindo da porcentagem massa, eu tenho 14,2% desse álcool em água, tá? Então, são 14,2... Vou ajeitar de uma vez aqui, ó. Grama. Em 100 gramas de solução. Beleza? Esse é meu cálculo inicial. Se eu sei isso aí, eu consigo achar água. Porque, olha só. Dessa brincadeira aqui, eu vou saber que a massa que eu tenho de solução... É igual a massa de álcool, que é o soluto, mais a massa de água, que é o solvente. Então, 100 gramas vai ser igual a 14,2 mais massa de água. Então, isso aqui vai dar, na verdade, a massa de água vai dar... 85,8... É, né? É. Grama. Achei a massa de água. Que é a massa do solvente. Então, já ficou melhor para o meu lado a jogada já, tá? Ficou bem melhor. Bom, além disso, o que eu tenho que saber fazer aqui? O ΔTc é a variação da temperatura de congelamento. Pessoal, essa mistura congelou a 267,87. Só que a temperatura de congelamento da água normal é 273 Kelvin. Então, 273 menos 267,87 vai dar quanto em kelvin? Tem que ser em kelvin, tá? Vou até fazer aqui na calculadora, ó... Para me errar, que essa conta vai ser chatinha. Abre a calculadora aqui para a gente brincar, ó... 273 menos 267,87 deu 5,13. Geralmente, pessoal, eu considero isso aqui de maneira em módulo, tá? Se eu fizesse o contrato também, em módulo. Então, tem a variação da temperatura em kelvin. Em... É, em kelvin, né? Jogaram até botar kelvin aqui. Eita! Pronto. Agora, o negócio tá legal. Se eu tenho a massa de água, eu consigo calcular a moralidade já de alguma maneira. Mas vai faltar alguma coisa. Então, eu vou começar a montar para ficar melhor de enxergar. Vai ser o seguinte, ó... O meu ΔTc vai ser igual ao K-quioscópico vezes a moralidade, que é o número de mols de soluto, sobre massa de solvente, que é a água. Então, eu vou botar aqui, massa de água. Não tem número de mols de soluto. Eu quero saber quem é o álcool. Então, tem uma jogada legal. Eu sei que o número de mols é massa sobre massa molar. Ou seja, vou substituir isso aqui. Então, o ΔTc vai ser igual à constante crioscópica vezes massa do soluto sobre massa de água, vezes massa molar do soluto. Vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó... 5.13 Kelvin, fazer com idade, para você não se perder. A constante crioscópica foi 186 grau Celsius vezes Kelvin por mol. Então, 186 grau Celsius vezes Kelvin por mol. Essa é a constante, pessoal. É da água, tá? Que é o solvente. Vez a massa do soluto, que eu sei que é 14.2 grama. Vou supor que está em 100 gramas, tá? Solução. Sobre a massa de água, que é 85.8 vezes a massa molar do meu amigo álcool. O que eu posso cortar aqui, ó... Kelvin com Kelvin vai embora. Grama com grama vai embora. Sobrou grau Celsius e sobrou mol. Beleza? Ah, não. Aqui é grau Celsius, né? Ah, na verdade... Não, está certo aqui, ó. Está certo. Fiz uma coisa estranha aqui, ó. Por quilo, gente, ó. Um mole que eu dei. Dei mole. Mas é uma coisa legal. Não vai mudar muita coisa. A variação em Celsius ou a variação em Kelvin. Não mudo. Então, aqui vai ficar grau Celsius... Por quilo. Ah, já sei. Falta uma coisa importante aqui, pessoal. Estava quase esquecendo. A massa do solvente é dada sempre em quilo, tá? Por definição. E a unidade me ajudava a fazer. Então, 85.8 gramas é 85.8, 10 a menos 3 quilogramas. Então, eu vou poder cortar quilograma com quilograma. Eu parei e olhei aqui porque, olha só. Se eu quero obter massa molar, tem que ser grama por mol. Então, agora eu vou obter isso mesmo. Beleza? Então, essas sacadas são legais. Por isso que é bom operar a unidade. A massa molar, para falar multiplicando para cá, vai ser igual a 1.86 vezes 14.2 sobre 85.8, 10 a menos 3, vezes 5.13. O que vai rolar aqui? Vamos lá. 14.2 vezes 1.86, dá 26.412. Sobre 5.13, dá 5.14. Sobre 85.8, dá 0.06, só que sobre 1.000, que é 10 a menos 3. Isso aqui vai dar exatamente 60. 60. 60 cravado. Então, aqui vai dar a massa molar igual a 60 gramas por mol. Bom, aí agora o meu meio de campo está praticamente feito. Porque eu não tenho agora nenhum outro problema a enfrentar pela frente. O que eu vou fazer aqui agora? Fazendo essa jogada toda aqui, eu consigo agora pensar na fórmula que ele deu lá em cima. Eu quero o álcool. Essa é a massa molar do álcool. Então, vamos lá. Tem algumas opções. Etanol, propanol, metanol, todos com cadeia saturada. Tudo anol. Então, peraí. Vou fazer uma jogada inteligente. Isso aqui, ó. Se eu pegar um álcool desse, ele tem fórmula geral. C, N, H2N mais 1, ó. Tá? Quer ver? 2, 1. Não, 2N mais 2, ó. Isso. Isso tem que dar massa 60. O que eu faço, então? Eu vou trocar aqui, ó. A massa do carbono é 12. Então, 12 vezes N, mais... A massa do H é 1. 1 vezes 2N mais 2. A massa do O é 16. 16 tem que ser igual a 60. Então, vai dar 12N mais 2N mais 2 com mais 16 mais 18. É igual a 60. 14N vai ser igual... 18 vai para lá, menos 18. 18 vai dar 60 menos 18. Vai dar 42. 42. Então, N tem que ser igual a 3. Se N é igual a 3, o que eu faço? Eu volto aqui. Na fórmula geral. E vejo que para ser CN, H2N mais 2, ó. Eu só tenho que ter C3H8O. C3H8O, meu querido amado, propanol. Que deve ter como resposta aqui na letra... B. Letra B. Sem chutar, fazendo tudo bonitinho, tá? Esses casos de cálculo dão um pouco mais de trabalho, tem números um pouco mais feios no geral. Então, nem sempre cobra-se em alguns lugares, mas tem lugar que gosta de cobrar, como é o caso do Ceará. Obrigado.